Olá, que tal recordar grandes momentos artísticos da Unicamp? A gente está falando da década de 80, década de 90, época em que a universidade recebia grandes shows. Tudo isso foi documentado e arquivado pela TV Unicamp. No ar, a segunda temporada de Baú Unicamp. Rock and roll, meio no senso, Rock and roll, meio no senso. Contra todos e contra ninguém, o vento faz sempre e nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Estou de volta pro meu aconchego. Trazendo uma mala bastante saudade Você revê Capital Inicial, Dominguinhos, Lobão, Gilberto Gil e Jorge Maltner e Hermeto Pascual. Música 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 Música